Aê, 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 DJ Patrick Muniz Solta a putaria, porra, ô Patrick Muniz DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É língua da nata, chota do jeito que tu sempre quis Se tu quer a putaria, mulher tu pode vir Que hoje você vai gozar, tu também vai ser feliz Sentando na piroca do Patrick Muniz Sentando com essa xeraca, para o cobre que Muniz Sentando na piroca do cobre que Muniz Sentando com essa xeraca, para o cobre que Muniz Com o Patrick é assim, é desse jeito que funciona Elas ficam doidones e fazem essa porra de zona Elas ficam doidones e fazem essa porra de zona Ela ficou doidona em fazer essa porra de zona Ela ficou doidona em fazer essa porra de zona É assim, é desse jeito que funciona Ela ficou doidona em fazer essa porra de zona É lingua da nata jota do jeito que tu sempre quis Se tu quer a putaria, mulher tu pode vir Que hoje você vai gozar, tu também vai ser feliz Sentando na piroca, no Patrick Muniz Sentando com essa xeca para o pobre Muniz Sentando na piroca, no pobre Muniz Sentando com essa xeca para o pobre Muniz Sentando com essa xeca para o pobre Muniz Com o Patrick é assim, é desse jeito que funciona Elas ficam doidona em fazer essa porra de zona Elas ficam doidona em fazer essa porra de zona Elas ficam doidona em fazer essa porra de zona Elas ficam doidona em fazer essa porra de zona Elas ficam doidona em fazer essa porra de zona Elas ficam doidona em fazer essa porra de zona DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão DJ Patrick Muniz Sol da putaria porra O Patrick Muniz Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto Tá ligado